O Rabin, queria fazer uma colocação depois de uma pergunta. Mestre, o seguinte, você faz humor politicamente incorreto e que ataca as minorias, e aliás eu amo o politicamente incorreto. Por outro lado, você é judeu e judeus são minorias. Segundo os números recentes, só no ano passado a população judaica no mundo chegou a 14 milhões de judeus no mundo, o que pela primeira vez superou os números pré-Holocausto. Bom, vamos pegar um outro que ataca minorias e que gosta de fazer esse humor politicamente incorreto, que é o meu grande amigo Danilo Gentili. O Danilo Gentili falou que Genópolis não gostaria de ter o metrô ali porque judeu tem trauma de trem. Como você, um humorista do politicamente incorreto judeu, interpretou a fala do Danilo Gentili? É uma piada, é uma piada ruim, mas é uma piada. Não é que é ruim, é assim, vamos lá. O judeu, assim, o cara tem, ele aprende na escola, entendeu? Da mesma forma que, sei lá, outras religiões tem o seu aprendizado de perseguições e guerras, o judeu tem uma matéria que se chama Estudos Judaicos e História da Cultura Judaica. Então, ele aprende ao longo da infância e adolescência o terror que foi o Holocausto, entendeu? Fora os pais falando, pô, perdi meu pai na guerra, não sei o que, não sei o que lá. Então, é muito pesado uma piada sobre o Holocausto pra um judeu. Isso é normal, o judeu nunca vai entender. Agora, eu sou um judeu e sou comediante, então eu tenho que analisar a técnica da piada e é uma técnica que realmente é uma piada que poderia funcionar. Então, eu acho que eu não tenho como julgar o cara, foi uma piada. Eu expliquei pro amigo... E essa mesma lógica, teoricamente, vale pra qualquer minoria, né? Eu expliquei pro... Você não tá dando, fazendo um carinho na comunidade, respondendo assim? Não, não, não. Você não tá usando dois pesos e duas medidas? Não, olha só, é assim, eu expliquei pro amigo meu, vou fazer a mesma coisa, o meu melhor amigo judeu falou, meu, esse Danilo, esse cara tem que ser expulso do Brasil. E eu falei, mano, você tá viajando, o cara fez uma piada. Não, mas não pode falar assim do judeu, não sei o quê. Aí eu falei, desbaratinei um pouco, virei pra ele e falei, cara, você sabia que um humorista nos Estados Unidos, ele foi demitido? E é verdade essa história. Foi um cara que chama Gilbert Gottfried, que ele é... O Gilbert? O cara que mais faz humor negro, assim, ali nos Estados Unidos. E ele foi demitido de rádio, TV e tudo, porque no Japão deu aquele tsunami terrível. E ele fez uma piada na rádio. No dia seguinte, assim, ele falou, bom, o Japão é um povo muito desenvolvido, porque ele não precisa ir até a praia, a praia vem até ele. E aí, tipo, o cara foi demitido de tudo. E quando eu fiz essa piada, meu amigo judeu riu. Eu falei, tá vendo, você riu porque você é judeu, mas se você fosse japonês, você ia estar bravo, entendeu? E você acha que isso vale pra todas as piadas? Se você for ficar pensando em todo mundo aí, não dá pra fazer piada? Ou dá pra fazer piada mesmo assim e levar em consideração essas questões? Eu acho que a piada é o jeito que você fala, entendeu? É a mesma discussão, tipo, do assédio e o xaveco. Sabe assim, você tá no carnaval, você passa uma mulher, você fala, gostosa. Dependendo do jeito que você fala, isso soa como uma agressão ou como um elogio. A piada é a mesma coisa. Você pode falar de absolutamente tudo. Eu acho que não existe limite pro humor, assim como não tem limite pra tragédia, pro drama, pra nada.